Música Parlamentares da Comissão de Ciência e Tecnologia querem se reunir com o governo para debater a situação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio. Em audiência pública realizada na Alerj, especialistas, gestores públicos e membros da comunidade acadêmica defenderam a importância da Fundação para o desenvolvimento do Estado, destacando como ponto importante o diálogo e os investimentos na área científica. O deputado Carlos Mink falou da força da comunidade que lotou o plenário para discutir o tema, uma demonstração de que precisa ser ouvida e ter as demandas atendidas pelo governo. A comunidade científica se ressentiu o fato de não ter sido ouvida e tendo sendo cogitados nomes de pessoas que não estão à frente de projetos de pesquisa, que não têm doutorado, que não estão acompanhando as tendências nacionais e internacionais, quer dizer, num campo tão importante para a questão climática, para a questão da saúde, para tudo. A gente não pode andar para trás, por isso que a comunidade se mobilizou em peso e com toda razão. Para a deputada Dani Balbi, a atuação da FAPERD é fundamental para o desenvolvimento de diversas áreas e, por conta disso, é necessário ter pessoas capacitadas, uma gestão comprometida com a área, capaz de enxergar as necessidades e os desafios no campo científico e tecnológico. Quando a gente fala de pesquisa, a gente tem, às vezes, uma visão muito tradicional do que é pesquisa, que muitas vezes comporta uma única área, um único problema e não é isso. Para quem é relativamente familiarizado com o tema do desenvolvimento científico e tecnológico, sabe que tudo é pesquisa e todas as melhorias e inovações dependem de pesquisa. E melhorias e inovações têm impacto direto na qualidade de vida da população. É extremamente importante que a FAPERD continue operando livre das intervenções políticas com finalidade única e exclusiva de loteamento de determinados espaços e que ela possa, inclusive, se expandir e, para isso, um nome técnico qualificado que tenha experiência de gestão na área da ciência deve ser o seu presidente. Como um dos encaminhamentos da reunião, a deputada Elica Takimoto, presidente da comissão, propôs a criação de um espaço permanente de discussão para tratar o tema e a elaboração de um documento oficial a partir da audiência pública, que será levado ao governador com as demandas apresentadas na reunião. A comunidade está muito preocupada com essas mudanças que estão acontecendo. A FAPERD é um órgão fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, não só do nosso estado, do Brasil. A gente está falando de uma das principais instituições de fomento à pesquisa do país. Então, a comunidade está aqui, está mobilizada. A gente precisa conversar com o governador. Está sendo um encaminhamento dessa audiência pública. É a tentativa da comunidade ser ouvida pelo governador. Enfim, a gente criar também um espaço permanente de discussão e de acompanhar tudo o que está acontecendo nessa transição, caso venha de fato a acontecer na FAPERD. A FAPERD é um espaço permanente de discussão e de acompanhar tudo o que está acontecendo na FAPERD. A FAPERD é um espaço permanente de discussão e de acompanhar tudo o que está acontecendo. A FAPERD é um espaço permanente de discussão e de acompanhar tudo o que está acontecendo.